A gente está aqui na Catedral Rainha da Paz, fazendo ação social aí, com várias comunidades, inclusive uma delas é escritural. Vamos conferir como é que está acontecendo aqui, nesse dia de hoje aí, sexta-feira, Faixão de Cristo, aqui nessa região. A gente está tendo várias coisas aqui, brincadeiras para garotada, corte de cabelo, algumas assistências sociais, a gente vai fazer doações também de alguns kits aí, que tem meia, cueca, calcinha, roupa íntima e um monte de coisa. Então aqui também, durante o dia todo, vai ter várias atividades, inclusive banda, vai ter teatro aqui, vai ter encenação aí, Faixão de Cristo aqui na frente. Então vai ter várias atividades aqui durante o dia inteiro. A gente está por aqui, tem gente já espalhada em toda essa área aqui, o som já foi testado para fazer a encenação aqui, que o pessoal já está chegando, tem gente entrando na igreja. Aqui já tem o ator aqui se preparando aqui já para fazer as medições de como vai ser feita a educação, já tem algumas pessoas que vão fazer a parte do teatro, tem uns espaços. Vamos dar uma entrada aqui, entrando aqui na parte de baixo aqui da catedral, para mostrar como é que está aqui, com várias pessoas. Vamos ver aqui que já tem bastante gente, já tem várias coisas aqui, Felipe, mais gente, vamos ver como é que está aqui. Os atores estão por aqui. E aí, como é que está a expectativa aí para daqui a pouco? É fantástica, só quem já trabalhou, quem já está trabalhando para a primeira vez, está no centro, é maravilhoso. E a expectativa pode estar melhor, pode estar maior também. Oh, beleza, então. Vamos ver aqui, se você está nessa linha, está em trás, está legal. Vamos ver. Então, vamos continuar andando aqui para a gente ver como é que está as nossas áreas aqui. Vamos lá. Continua. Fala para mim, como é que está a expectativa aí para a apresentação daqui a pouco? Está grande. Espero que a gente consiga trocar os quadros em maior pessoas e sair. Fiz na barriga. Tá ok. Que pior. Caralho, gente. Vamos ver aqui. O pessoal aqui já está esperando. Outros já estão preparados. Vamos dar uma olhada aqui dentro da catedral agora. Vamos ver as orações. O pessoal aqui está aqui. Vamos ver aqui na frente. Aqui tem uma imagem. Igreja. Parte de quem olha. O papel aqui. Então, essa é a visão que a gente tem em geral aqui no local. As pessoas... E aqui vai ser o grande cenário do tempo. Né? É isso. Está acontecendo as coisas aqui. Só que como a gente está esperando aqui. que já é... Que já é... Obrigado. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.